Bora balançar! Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Retoca maquiagem, passa um batom Não vai chorar porque não merece você Prepare o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que papai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Vai! Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Se seu namorado te abandonou Não fique deprimida e nem vai sofrer Retoca maquiagem, passa um batom Não vai chorar porque não merece você Prepare o melhor look pra balada Convida as amiguinhas preparada Faz ele sentir o que perdeu Respeita esse corpinho que papai te deu Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Vai! Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, 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 descer Vai! Chama a galera, faz a rodinha Bate palminha e começa a descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer Descer, descer, descer